Música 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 A few moments later Música Ó velão, 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 olha por aí cá Música 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 Ah, bate duas, fude agora aqui. Ah, bate duas, fude agora aqui. Ah, bate duas, fude agora aqui. Que viagem é essa, velho? Comecei na versão baixa, e hoje eu tô na alta. Tô jogando no Rurotes, onde a diversão é dobrada. Aqui não tem lag, é hot de verdade. Não é à toa que são top da atualidade. Não tem segredo, mano, vem se divertir. Hoje passa sua PT, e venha ser feliz. E o último lugar do forno. Tchau, tchau. 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 Morri. Nossa, velho Caralho Como é que eu morri assim, velho Porra, não deu nem tempo de renovar o tamo, velho Puta Que pariu Que porrada, mano Não, me ajuda aqui Volta Vem aqui, viado Pessoal, volta aqui, homem Não consegue, né? Ah, filha louco Porra, vem aqui Você não vem não, é? Puxa aqui Ah, filha Ora, você não me ajuda mesmo, peraí, ora Oxe, me deu alguma coisa aí, me deu alguma coisa aí pra mim Eu vou levar lá pra parede Foi, não dá certo, peraí, se esse é o momentário elemental Peraí Peraí O que eu tô fazendo? Libera o suco Quem morreu? Peraí Peraí Ai, Marico Que risa, chavo Te moriste Ai, meu Deus, como é burro Mas que te mueves, Marico Nada, Marico Nada, Marico É demasiado malo, Daniel Aqui temos que começar a liar, wevon Pronto, a gente deixa targetado aqui Agora vai sozinho É só deixar targetado aqui na SD Vai ir o turno certinho com o Bolt, vale Ih, comeu o Bolt Ou não Nossa, não ditei, vale Aí é foda, mano Isso aqui é muito roubado, cara Eu, por que eu não sabia disso daqui Perdeu mais um turno, vale Nossa, perdi target, perdi target Perdi, perdi target, velho Vou perder o fero, o bicho, vale Eu perdi target, mano Aí é foda, nem quero mais fragar, velho Ui, imagina se eu fragar Eu não sei se eu vou fragar mesmo assim, né Não sei se eu vou fragar mesmo assim Gente, vocês esquecem o que eu falei, tá, mano? Só joga normal aí, velho Esqueci separado O que você está ouvindo aí, filho? Acho que você não vai gostar E por que não? Eu gosto da música da nova geração O nie, demon mi zniknou Pogers O que você está fazendo? Isso e relatos em que há fogo lá Ó Amiga Ela descreve como é o inferno? Aham A conta não Ó Você viu? Nossa, mano Acho que eu gostei mais alguém pra preta ali Eu Eu gostei Uns dois meses e eu Aonde? A gente já pulou na preta, filho Eu Cootie? How did you just die? I was watching him, he was getting digged Um Eu just die? What? Minha mouse just didn't even work What? What the? Puta, que pariu, cara Bem na hora que eu fui bater Fugio Eu não acredito Puta, é merda Morreu, morreu, morreu Ah é, morri Ai meu Deus, morri Diabo, viu Morri, morri Desceu todo mundo Pô, não posso ser a última de eu morrer, não Ah, bosta Nossa, ele é menos sete também, viado Mano, ele... Da onde que... Da onde que saiu o stand? Gente, viado Nossa Tá seu, hein Já, já, deu, deu um já É, o É, o pai, né Deu, deu um de novo Deu Já foi, já Bugou a Sprite Deu, deu um Oh, bag Bag, 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 bag Tá? Tô falando sério, bag Oh, eu droppou a bag, mano Já prepara o clipe aí, tá? Oh, eu droppou a bag Plegs GT Ha, ha, ha Eu parei lá no... Acho que foi no Ursinha Ouh A moral, velho Ursinha Ouh, ouh Prepara o clipe, Camacho Prepara o clipe, Camacho Quero que o G.U. Ursinha veja esse clipe aí. Ele puxa vários clipes. Ursinha, na moral, velho. Muito obrigado a moral que você tá dando pro canal, velho. Surreal, mano. Surreal, velho. Tem condições, velho. Ele faz um clipe... Bem é bom, comum. Fica muito bom, mano. Fica muito bom. É surreal, velho. Porra! Obrigadão, velho. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.